Estamos identificados lá dos meus estudos de longa data, meu nome é M13 E bem-vindos a mais uma transmissão com zero telespectadores E eu vou pegar uma água enquanto tá verificando a atualização aí Entrando na sessão do jogo, queria saber que sessão que eu tô entrando Nossa, já deu pau no meu jogo É isso, não dá pra entender Vamos terminar esses on-pés aí e tentar chegar no level 200 Pra não perder as coisas Vamos ver se tem alguém aqui 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 Quase lá no final 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 O Iverson é legal por causa desse aqui, ó. Vou jogar o finalizador. É um zumbi. Cadê? Você está... Vamos lá. Vamos ver. Nossa, tem que fazer isso para aceitar o convite, juro? Ué, o que aconteceu? Muito estranho Muito estranho, amiguinho Muito estranho Arô, aqui quem fala é a Rondorandorinha E aí, meu querido Beleza O que nós vamos jogar? Fala galera, beleza? Opa, suave Opa, melhor agora falando com vocês Opa 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 Barraca 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 Opa Opa Tô na loja aqui, ó. O cara vira aqui, ó. Aqui na caixa dele, ó. Inimigo chegando na A.O. Vai, vai, vai. Quebrado. Ó, eu vou deixar na frente da loja o dinheiro aqui, ó. Vamos pegar. Aqui, ó. Aqui, ó. Derrumei. Sai que eu tomei. É, joga comigo. Põe o inimigo acima. Caixa de armamento aliada a caminho. Pra joga segura agora. Capitão, movimentação. Olha o cara lá no terra. Soldado inimigo a caminho. Olha o cara caindo aqui, velho. Olha o cara atrás de mim, velho. Olha o cara atrás de mim, velho. Ah, cadê o inimigo? De nascer, velho. Ui. Ui. Ai, ai, ai. Olha o cara. É a minha aqui. Olha ele. Aqui, ó. Caixa de armamento aliada a caminho. Porra, eu sou muito ruim, né? O sniper, mano. Olha isso. O maluco caindo aí, ó. Ah, ó. Tô na mira desse, mano. Tô na mira desse, mano. Tô na mira do bala. Tô na mira do bala. Tô na mira do bala. Porra, mano. Caralho. Tá difícil aqui, hein? Tô caindo na praia. Na praia tem. A praia não tá aqui dentro, velho. Você da puta. Caralho. Eu vou pegar minhas duas. Cuidado. Eu vou pegar minhas duas. Eu vou pegar minhas duas. Ali, ali, ali. Boa. Tem cara na praia também, velho. Tem. Não tem que ver, né? Que não, velho. Estourado. Tá aí dentro, já. Tá aí dentro aí, já. Tá, tá. São dois, né? São dois. Ah, tem cara aqui em cima também, velho. Aí, tá. O que que a gente faz? Aí, na parte direita, na direita. Ah, velho. Não acredito nisso. Só restam 25. Sem nada, velho. Caralho. Pô, pegou? Pegou eu? Ainda com... Descerrou e saiu fora. Cara, não tem nada sem arma. Tá aí, tá aí, tá aí. Cuidado. Embaixo. Foi atingida. Caralho. Tem outro squad aqui, velho. Engolou lá na prisão, velho. O olho desse squad aqui. Foi, foi. Ah, caralho. Fê da puta. Marcando blindagem. Lançando granada de fragmentação. Cadê? 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 Cadê tem uma loja? Cadê? 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 Ah, tem bala aqui. Não, não tem. Pode carma. Atenção! Tem uma equipe inimiga te caçando. Cadê? Cacando. Tem 60 ainda. É isso? Confirma a recepção das coordenadas. Uma moto. Não, tem uma mala com umas fotos no chão. Os caras indo ficar construção lá. Vai pra aquele local. Estou sem munição, sem nada, velho. O cara colocou a... O MW não arrancou. Tá na prisão, os parceiros deles, os dois. No topo, vem na piruleta aí. Cá chegando, marcando nova zona segura. Hostil chegando na área. Vigilação ativada. Os custos das estações de compra foram ágil. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Já tá marcando ele aqui. MT bem aqui. Bate de nada. Ai, caro sniper. Posso subir? Peraí. Tô fazendo um miojo aqui. Tem que ter mais um, hein? Miojinho bravo. Próximo. Let's go. Tem a cara aqui, tem a cara aqui. Marcando blindagem. Tem. Você está em cima. A alimentação acabou. Vocês voltaram ao outro lado. Pode estar aqui dentro. Subindo a escada aqui. É, eu vou pra cá. Hostil chegando na área. Olhe no céu. Ah, caiu. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Falei, falei que tinha cara aqui. Máscara de gado aqui. Máscara de gado aqui. Pronto trabalho. Carro se aproximando. Você e os campeadores inimigos. Bom trabalho. Vão de inimigo acima. Vão de trás aonde? Vão de trás chegar aqui, ó. Pegar o tempo da prisão. Não dá tempo agora, velho. Ah sim, viado. Vão de trás aonde? Vou pegar. Dá pra não pegar. É porque você saiu aí, velho. Ah, velho. Não dá não. 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 Já estou me sentindo melhor. Não dá não. Tá atirando em quem aí? Vai os caras aí dentro da parte do palco. É, tem 1, filho. Puta, eu errei em 1. Atirador ativo. Tá ganho, tá ganho, tá ganho, tá ganho. Boa! Ah, vai, 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 vai. Tô em mal, está ganho. Corre pra cabum, corre pra cabum. Ah não. Me f***i. Mal, galera. O que eu falei? Ataque aéreo de precisão a caminho Ataque a munição Ataque de dispersão aliado iminente 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 Ataque de dispersão ali Ataque de dispersão aliado iminente 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 Ataque de dispersão ali 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 iminente O que é isso? 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 Resignação como procurado aceita, agora você é um alvo. Eu sou um alvo, legal. Vou pegar a arma pelo menos. Fante inimigo acima. Só de si. Preciso me curar. Fante inimigo acima. Eu tenho muito inscrito nessa parte de música. Eu nem tinha visto. Inimigo lançou um vante avançado. A gente está exposto. Vante inimigo acima. Já se aproximando. Uhul. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto brincando de motinho. Vambora. Vambora. Um minuto brincando de motinho. Olha o perigo. Ixi. O que é que eu vou desbloquear. Opa! Espera esses 20 minuto. 20 segundos aí para... só pra eu ganhar esse shitsuki aqui o louco mesmo aí ó eu ganhei até um contato meio loucão aqui velho o que é isso aí não fica mais rosto de olho e aí Tchau. Tchau. Perdemos essa. Mas a gente volta mais forte da próxima vez. Tchau. 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 Carai, que tá dando errado agora, hein? Tchau. 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 Eu tô dando pau, não tô conseguindo entrar, velho. Ah, eu vou chamar ele aí, convidar ele por aí. E aí, pode começar aqui. Beleza. Ó o vídeo. Ó, o cara nem acreditou e foi embora velho, eu falo nada. Eu caí mano. Ó, eu peguei o reizinho e ainda revivi o levita ainda velho. Mano, deu nada. Tela que você já tava jogando, ainda tem outra tela ainda. Nossa. Você joga no PC né? Tá tirando, viu mano? Tá tirando, viu mano? Pratiquem quanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Soldado inimigo a caminho. Marque um ponto pra sua equipe. Livere eles. Os tio chegando na área. Olho no céu. Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu aperto. Vamos lá. Atenção! O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Objetivo atualizado. Asegurar a posição. Eu dirijo. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Deixe o volante comigo. Atenção! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Eles estão tirando em mim. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Soldado inimigo a caminho. O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Opa, beleza? Vamos lá. O mar caiu onde se tem que ir. Vero Royal. Muito bem, soldado. Marca um ponto para sua equipe. O carro está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Entendido, avançou. Ok. Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Alguém pega essa ML. Juntos aí para comprar o loadout. Vou deixar a minha grana aqui na frente do... Do... Marquei uma estação de jogo. Pois, junta aí, pego o... 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 Chama o loadout. Grana. Tenho visual. O que é isso? Marcando o item. Uri, me escuta? Sim, irmão. Consigo sim. Uri... De novo, Uri. Luto aqui nesse ano. Eu não sei. Aham. Mina anti-tanque preparado. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito neles. Tentando entender porque eu tava indo contra a... Eu vou ficar junto aí, velho. Quem que tá longe lá? Já se aproximando! O que que é? Não posso, nem vai. Não posso. Não posso, mas não pode. Não posso. Não posso. Não posso. Nossa, pessoal, ficou medo do vivo lá embaixo. Fica junto, galera. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Tá ótimo. Alguém viu baixo calibre? Não. Contrato de extração de contrabando marcado. Alguém viu baixo calibre? Não vi, velho. Não tenho baixo calibre aqui. Ali tem coisa de munição. Indicando ponto. Contato com tropas. Alvo em movimento. Tô sob fogo. Hostil. Mina anti-tânia preparada. Fui atingido. Fui atingido. Fui atingido. Tinha água. Fui atingido. Tinha água. Fui atingido. Fui atingido. Tinha água. Começou. Você pode praticar sua luta enquanto espera. Provocar os seus inimigos é um bom jeito de entrar na cabeça deles. Uma pedra vem jogada também. O cara sai antes do tempo, velho. Calma, mano. Tá engolado ainda. A luta começou. Se prepara pra luta. Você é o próximo. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Fragmentação lançar. Lançando concursão. Você levou um sacode ali. A gente está te enviando de volta pra base. A sua equipe pode te cobrar de volta. Se quiseres de novo. Eu acho que menti. Valeu, galera. Vamos ouvir. Mas a gente volta mais forte da próxima vez. E aí? E aí? E aí? Não, velho. 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 Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. O aquecimento acabou. O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Alô? Não, velho. Não, velho. Elimine. O aquecimento acabou. O aquecimento acabou. O aquecimento acabou. O aquecimento acabou. Passou bem, velho. Dormindo, parceiro, né? É, né? É, né? Trabalhar de noite não é fácil, não. O aquecimento acabou. O aquecimento acabou. O aquecimento acabou. Olha, né? O aquecimento acabou. O aquecimento acabou. E aí E aí O Zé O Zé Mas aí Você já fez o esquema lá do documento do carro já ou não? Não velho, fala aí para nós aí Eu vi isso no show, cara, mas eu não Nem sabia o que que era O Zé A gente está aguardando para mobilizar Agora é uma boa hora para sequencia O Zé Você sabia que a Rebirth Island é inspirada em Alcatraz, cara? É igualzinho a Alcatraz, cara Os caras fizeram tipo Ah Esse mapa aqui é o Zé Sabe aquela Aquela prisão americana Famosa Nunca vi ser Não, eu já vi Eu vi até ali com o Nicolas Cage Tá ligado? Esse mapa eu já sei que Já faz ideia de ligar Ô, mas Sensacional, cara Eu nem tinha me ligado, velho Vou me ligar depois Pô, igualzinho, cara Perfeito o mapa, cara Sensacional Chega de aquecer Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone Calapdute, né, velho Calapdute Olha o que é Calapdute Amigo do K.E Já é para o barriga É o traficante, mano Calou, mano Calou, mano Sim, foi o traficante O gas tá se aproximando É melhor você ir para a zona segura É, não Vim, mora em dia de manhã Aquele lugar é bom pra descer Moro em dia de manhã É, não É, não A lei não Tem uma equipe inimiga te caçando O que é o principal é matar pro Moro Opa Tem que ser assim, é um desconhecido de verde Ah, matou o cara, mano Boa vezinho Eu nem sei que o que é daima O ataque de dispersão inimigo iminente Se cobram Eu matei o cara Ó, já dá pra juntar e comprar o pacote de aqui ó, pega a grana, não, não, esse aqui não, essa é a minha arma, pega a minha grana aqui ó, para comprar o, ai delícia, assim eu gosto, não faz assim, ai, nossa, ele gosta, ele não quer dizer dos nossos, não sei, eu vou pegar aqui, eu vou pegar para comprar o loadout, cadê eu sei, diadema ou é boiola ou é viado, caixa de armamento aliado a caminho, oi, eu já comprei, eu já comprei, caraca, essa cante boiola é a mais, né mano, não deve ter isso, né, os caras matam, mata, 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 não, mas aí o cara é do, da mangueira grossa, ah, mas os caras matam, mata, pior que mata mesmo, tá louco, velho, tem que estar vivo, porque o cara teve pena, velho, vamos lá, to abantando, vamos lá, vamos lá, consciente, passeio, gostei de você, você já olha, os caras aqui a rinchada, gostei, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bom, Tem dois ali ó, o carro também, passou a esquerda agora Você evitou os atreadores inimigos Boa, tem cara de gosto Tem cara de gosto Tem, pegou o carro, pegou o carro pra você ver Caralho, caralho Caralho Tem esse ou esse dele Puta manda velho O carrinho, o carrinho caputou ali velho Aqui, Timer Tô indo Não, Timer Vem lá pra cima Chegou pra mim aqui ó O cara tá chegando na área O cara tá na zona segura Tô voltando aí, ô caralho Tô indo aí Oxe, tá morando Derrubou um aqui, oxe, cadê o squad? Bora com a gente O squad tá tentando Olha essa porra desse cara mano Recua, vamos recuar Vamos recuar, vamos recuar rapaziada Já tô me sentindo melhor Um grande vencedor sabe a hora de recuar Exatamente Armando uma Claymore Tô tentando ficar aqui mano Sem levar tiro Me derrubaram, me derrubaram rapaziada Eu peço de um help Tô tomando de tudo que é lado Ai então eu não conheço o cover Vindo pra me matar a área Cai em mim, roxinho Cai em mim, roxinho Vem aqui Aí tá no cover, aí tá no cover Boa garoto Ô mano, tá difícil aqui Ó o cara passando Cá chegando Nova zona segura localizada O cara cortou aqui, ó Confirma a recepção das coordenadas Ó, cuidado que o maluco é lá também Indicando ponto Tem no check aqui rapaziada 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 Alguém precisando de blindagem É a minha caramba aqui ó Escopeta aí ó Apontando uma escopeta Ó, tem duas patas aí ó Se não quiser parar, dá uma recuada Eu vou recuar Eu quero recuar Ah, eu vou recuar Tomando bala Tomando bala O cara tá aqui dentro O cara tá escondido Eu não tô com nada Valeu velho Aqui ó Tô com nada O cara tá indo na taça Tô com nada Somou Uma equipe inimiga tá te caçando Fica legal Caralho velho Como que eu fiz isso velho Eu pegou um vídeo Já tô maldito O cara tá indo na taça Ô Aê, eu morri, mas matei Morri mais matei Calma aí, calma aí Calma aí, tu ainda é Calma aí, vai, vai Aaaaaa eu vou tentar cair lá mano tem outro tem outro caiu lá mas é um buraco esconde num buraco aí eu tô tentando me esconder no buraco que o verdade eu não achei eu nem eu nem eu nem eu nem vou ver ali né é muito bom eu nem lembro mano nem lembrei da bagaça é a gente conseguiu voltar né é então beleza então tá óbvio não adianta daquilo alemão aí velho é mano a gente tá na zona se prepare tão chegando tá saúde ou fica marcando fica marcando esse cara não vai entrar com oi 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 só preciso de cobertura aqui ó oi oi as pessoas faltou eu peguei eu peguei e pegar aqui para mim é de pegar aqui para mim blanco você sabe que era demais vocês aprenderam com Naine é nada, é nada com Naine 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 caixa de armamento indo até você fã de inimigo acima fã de inimigo acima eu tô começando o barredor de nada ainda bem que eu não tinha se pensar no time só tá lá em cima no meio da estrada aí ó aqui gente ó indo em frente não não vamos pegar vamos pegar a mão de uma clima são eu também que eu tenho aí depois nós foca nesses cara aí na real nós tá sei que gata tem terra né mano é até o final da control zone aqui é nossa cadê 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 o bagulho no 15 cadê o bagulho no 15 é um pera na situação acabou alguém para o bagulho no 15 é só um só um e não vai ter a estratégia estratégia tratem do grego está aqui hoje até já o pera com estratégia isso mesmo armando uma clima Não tem inimigo acima! Já chegando! Tem cara aqui! Tem cara aqui já! Subiu! Subiu! Não! 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 Abre! 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 A gente está sem tempo! Abortar contrato! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Não vai! Não vai! Não vai! Entra dentro! Entra dentro! Novo inimigos ainda em atividade! Vamo a caça! Olha o papai de trás! Aí! O papai de trás! Cuidado! Pode vir lá pela frente de novo! Matou! Matou! Tchau! Por favor! Onde está a segurança? Caralho! Pior que os caras estão chegando aqui! Defende aí! Defende! Tô tentando! Tô tentando! Armando uma playmota! Deixa ele descer! Deixa ele descer! Deixa ele descer! Tá telhado ainda Deixa esse vagabundo descer Não, mas só tem um, mano Não, calma aí, calma aí Então vai Segura, segura Então não tô indo Não, segura um pouquinho Segura um pouquinho que ninguém for Vamos ficar os quatro juntos Ataque aéreo, te precisar de um inimigo Se cubra, já chegando A união faz a força Exatamente A gente devia ir pra zona segura Tentaram que tornar aqui Eu tô segurando ele do outro lado Isso, isso Meu bem, derrubou o lixo Derrubou o lixo Aqui não, aqui não Aqui é Corinthians, irmão Aqui é pra me Nós contra ação dois Ó o Vant, ó o Vant A vantagem A vantagem aliado acima A vantagem A vantagem Aviso Ataque aéreo, não é o caminho Cadê, 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 cadê Cadê, cadê Caramba, eu tenho certeza Eu sou Tá I Breaking O Vant, ó, vai Ninguém Right y 25 54 5 O Vant o convite, ó, o cara tá me homenageando aí, ó, eu tô curioso, não tô curioso, bebê, curiosidade, você sabe, né? Ah, que delícia, ó, só quando voltar pro lado que eu vou saber. Quem quiser homenageitório, você tá no colo do outro, hein? Não, eu vou omitir, eu vou omitir, eu vou omitir. Ai, 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 que chato, velho. Vai adorar. Ô, rapaziada, eu vou ter que omitir o bagulho, truta. Já tá ligando o colinho da rola negra? Já bora. Se nós não ganha todas, pelo menos tem que se divertir. É, o importante é se divertir. Na real, Zé, é se divertir, cara. É, eu acredito que jogando, dando risada, você vence mais do que se tivesse... Minha arma tá toda montada? Mal montada. Ah, tá. Ah, tá. Tá todo junto. Ah, tá aparecendo. Ah, tá. Ostil, oi, 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 oi. Ostil chegando na área. Olho no céu. Tá voado. O que é isso? 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 Vamos comer ele, vamos comer ele. Vamos achar onde que ele tá. Se for o cara que tava aqui, ele acabou de pular pra cá. Já peguei, mano, já peguei, mano. Ó, eles tão ali, ó. Ah, boro, velho. Então, ele caiu aqui dentro também, ó. Ó, rapaziada, vocês é bocó, rapaziada. Vocês tão indo que nem os bocó, mano. Ó lá, 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 tá em cima, tá em cima, tá em cima, rapaziada. Vai, 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 vai. O cara me chamou de bicho, mano. É, mano. O cara tá aqui, velho. Não, aqui comigo não tem não, matei já. Matou, tô indo, tô indo, tô indo. Não fica dando a cara, não, nego. Já se movendo. Tá jogando, tá no PSH? Pô, eu tentou, mano. Tá melhor que a MAC 10, pô. Sabia, não? Tá melhor que a MAC 10. A nossa equipe tá na zona segura. Já tem mais dano efetivo. Pula, rebola e morre pra mim se me chama de lixão. Mesmo aqui, ó. Indo pra aqui. Ali, ó. Aqui o colete dele ali, ó. Patrulha terrestre. Ó, o squad tá pulando, não vai, não vai. Galera, a gente vai fechar lá na química, na química, na engenharia. Página, antes. No ponto verde tem um squad, tá? Galera, cadê lá? Ataque aéreo de precisão inimigo, se cobram! Marquei uma estação de bomba. Car se aproximando, realocando a zona segura. Mano, o que eu disse pra vocês? É a fechada de fio. Já tô indo pra lá, já. Bom time, caramba. Vamo dominar ali a parte de cima do colhadinho pra gente. Acabou o tempo, o objetivo falhou. Ó o verde, ó o meio de pincelinho, pô, lá. Ó o verde, pincelinho, pô, lá. O que que ele falou? Pegaram a puta aqui, hein, mano. Tô chorando aqui. Tá pra morar com barba negra. Pô, tem cara com... Me deu certo. Tem sinônimo. Filho da puta, tá com... Tá no meu telhado. Ah, mas tem mais meu pincelinho. Não tinha nem como ele me ver ali, velho. Tem dois ali, um no telhado e um na parte de cima. Se estiverem fora da zona, melhor se apressar. Vamos camperar, né? Fazer o quê? É o jeito. Ah, é que eu tô parado, sim. Nossa, foi melhor. Porque... Eu tô funcionando aqui. Vai ganhar isso aí. Quem precisa disso aqui? Não. O que é isso? Vai que vai, vai que vai, vai que vai Valeu, valeu, valeu Valeu É só deixar rodar É já vai É Atirador avistado Lançando concursão Você tá no top 5 Casa Vitória pra casa Contato com tropas Muito melhor Nossa Se ele der esse tiro na cabeça dos dois É, daí ia ser bonito Pô Ia ser mesmo Marcelo não começou nada aí É então, né Achei que era pra começar Vou começar depois aí Achei que vai Achei É Achei que vai Tchau! A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se esquecer. Inimigo chegando na A.O. 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 E o que é isso? Tô na mira dele Tô na mira dele Quero matar a zona Inimigo chegando na A.O A brincadeira acabou Você tá indo pro Warzone Onde você quer cair velho? Onde você quer cair velho? Tamo caindo pra... Alvo marcado, pode mandar Aqui é carregador 2-0 Vant inimigo acima Vant inimigo acima Armando uma Claymore Porra, eu não achei nenhuma arma velho Ah, achei É mano, olha o cara mandando ver nos... Eu não vou dar na mira, pera Entrega de dinheiro confirmada E o cara ficou sozinho lá, mano O cara é que eu tô indo aí, mano Olha, tem um cara em cima da gente Entrega de dinheiro confirmada Contato à frente Vant inimigo acima Entrega de dinheiro confirmada Vinte e cinco restando Nossa, velho, já falta o dinheiro pros caras aí, ó Vant inimigo acima Só soltar, só soltar e matar Ó, caixa ali, ó Tomei um Vant inimigo acima Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui, ó O cara aqui, ó Patrulha terrestre O cara ta se revivendo Ficou brava man Soltar um inimigo a caminho Soltar em um inimigo a caminho Eu fui pegar minha arma, tinha uma arma livre Foi por isso que fui, fui ganancioso Tava com uma arma boa, não queria puxar ela e ir embora E aí eu tô caindo junto contigo a arma negra azulzinho tá se aproximando vão para a zona segura Tem cara aqui tá tá você tá sendo rastreado por uma equipe inimiga olho aberto Eu vou eu vou me esconder tá eu nem vi cara eu só fui correr Agora não adianta se esconder não tô me escondendo E aí eu tô bem e essa tua classe é para jogar a cordeiro é né E aí entrou e mais três tá aqui agora eu sei mas é importante vocês tá vindo então tá bom fiz minha parte E aí E aí tem um cara ali tá em cima da caixa ele tá em cima em cima da caixa não na parte fica É a minha pra tu cair daqui ó Hum Nossa quando tu voltar volta lá na caixa Qual caixa de baixo né A gente tá em cima A gente tá beleza E aí 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 É mano tá bem complicado aqui E aí E aí E aí E aí E aí Para jogar E aí O relógio tá correndo Segue até o alvo E aí Deu pra pegar a caixa aí Um atirador Deu Mas tem tá vendo eu marquei ali tem dois ali Bande inimigo acima Tá 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 marcando eles aí que a gente vai pegar ali já Patrulha inimiga Não Não Olha por que não Não Eu já atirou no escara Agora ele vai ser Caiu no chão Continua E aí E aí os cursos das estações de compra foram ajustados sem munição né a recua recua o que a gente vai atrair beleza o que a gente vai pegar o restam 10 mantenha pressão e o truque gratuito tá aqui o que quiser aonde é eu marquei Agora é com você. Agora é com você. Achei que não ia ter ninguém na cima. Ah, caralho. Você é o maior. 5 restantes. Ficamos em quarto, tá bom. Tá bom ver o meu meio ali. Os dois, né? Então acho que... Tamo bem, Pro. Pode jogar de novo aí. Jogar novamente. Você que é o líder? Não. Nossa, cara. Ela é perfeita, mano. Nossa, cara. Ela é perfeita, mano. Nossa, cara. Ela é perfeita, mano. Ela é perfeita, mano. Ela é perfeita, mano. Ela é perfeita. ela é por favor. Odezinho! Os outros loadouts estão errados, pelo que eu percebi já Meu loadout, tu fala? É... Tu as assistências também, granada, tu usa estimulante Estimulante é pra jogar multiplayer E ainda tu usa... Ainda... 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 Procurem um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Não, 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 não. o rebaixo 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 eu acho que não é legal cair ali não você tem permissão para atacar todos os alvos o rebaixo o rebaixo o rebaixo suprimentos identificados marcando o local agora que tá susto mano objetivos atualizados vá até a próxima localização tem que jogar mais desse modo de jogo mande inimigo acima eu tenho que jogar mais desse modo tem que jogar mais desse modo tem mais o time de começar também contrato concluído sim sim com certeza conheci melhor o mapa e aí é um fracasso certinho e aí o cara chegando o soldado inimigo a caminho não sei se tá em baixo tá aqui a filha puxa como que ele me matou mano não tinha nem como ele ter me escutado porque eu tava com um como é que é o nome disso aí é aquele perg que você caralho que você vindo por aqui acho que eles compraram caixa aqui é que o alto da caçada foi marcado armando uma claymorp é que tá dando porta é eu que abri a porta opa você que atirou Quebrei o vídeo pra me passar com o carrinho DXCR aliado na AO Fante inimigo acima Caixa de armamento aliada chegando O cara aqui tá, muito breve aqui ó Indefente, preparando mina anti-tanque Caixa chegando, marcando nova zona segura Fante inimigo acima Indefente Se quiser pegar ele, vamos Fante inimigo acima Fante inimigo acima Fala Ele passou por fora ali Fante inimigo acima Ele foi pra outra casa lá Olha lá Soldado inimigo a caminho Passou aí agora? Passou Ele já arrumou treta lá Arrumou treta lá Vou dar uma recuadinha aqui Que eu vou pegar uma placa que eu vi ali Fante inimigo acima Falei na outra caixa Acabou o tempo O objetivo falhou Atenção Tem cara aqui, Zé Atenção Nenhuma equipe inimiga te caçando Eu ouvi passo, mano, eu ouvi passo Alguém fechou a porta Não fui eu Eu ouvi passo, mano, eu ouvi passo Achei que eu tava seguro ali Achei que eu pense Achei que eu penso Achei que eu penso Achei que eu penso Queiceu amigo Tuplicado Fui atingindo, fui atingindo Eu tenho o treinamento Guarda pra você, até se chegar num lugar seguido aí que você esteja de boa E também, esse reload out que tu monta é... Ah, cara, não tem que ser muito bom Próximo objetivo localizado Vamos trazer o Recon Bunch entrando na A.O. Caixa de armamento aliada a caminho Próximo objetivo localizado Olha a moça pra aqui ali Corre pra pegar o reload out e vai fechar o gancho Tô fazendo isso Já se movendo Aviso, Bunch sem combustível RPB pra reabastecer Pra acabar o contrato Zona segura, vamo lá Vou pegar Tá aí embaixo É, tenta tentar Se pegar vai ser bom Claro não, vou pegar Contrato concluído Caixa de suprimentos encontrada Puta merda Não tinha visto Vamos esperar fechar Caixa aproximando Realocando a zona segura Nosso jogo é deixar as caras se matarem É, não Agora não tem nem como Nove inimigos ainda em atividade Vamo a caça Basta na loja comprar a placa e comprar um auto-revive Não, não, eu tô com placa aqui, velho Tô com placa aqui Achei blindagem corporal Porque eu sou burro e esqueci O que você quer que eu compre? Auto-revive Tô com placa aqui O que eu compre? Ah, tem que pegar de rápido Tô 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 Comprar um ataqueiro Não consigo ligado Não é o Não é o Intimente Já se movendo! Armando uma Claymore. A nossa equipe está na zona segura. Marca essas costas aqui. Indo em frente, deixa pra lá em frente. Ó. Aperta, esses caras estão tentando comprar os parceiros. É. Eles vão se matar. Aperta, eles vão se matar. Tá. Aviso. Ataque aéreo de pressão a caminho. Car, chegando. A zona segura está bem longe daqui. Estou voltando. Aperta. 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 восcentivo. Aperta. Aperta. o outro tá no túnel né não sei não ele tá aqui comigo é nóis mano porra acredita em mim eu sou noob mas nem tanto porque eu não entrei eu não entro no tiktok tá desinstalado vou instalar lá cadê essa bomba aí cadê playstore kiktok kiktok instalar aí sim matei dois mas tá bom tá ótimo oi 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 puta cagada man eu tava sem o sem a máscara velho não tá cagada se morrer no gás Mete bronca, meu querido Opa, beleza Eu espero você O portfólio e suas artes recentes não, viu? E amanhã eu vou ter reunião de manhã com o pessoal lá e já representar Se você conseguir mandar ainda hoje, mas você pode mandar amanhã que te dá de mais pessoal, beleza? A gente vai ver os malucos campeirão, a gente vai perder, me dá uma casa E aí 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 Pratiquem quanto podem, a gente vai mobilizar daqui a pouco Eu vou cumprir essa porra, mano O que aconteceu, velho? Oi Oi Opa, tá ouvindo? Tudo bem, quem é tu? Tem alguém aí? Oi 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 Eu tô de dor Eu tô te ouvindo Tá bom, se tu tá me ouvindo, tá bom Se tu tá me ouvindo, ele é um bom começo O bagulho tá pra preencher O bagulho tá pra preencher Pra jogar com nós, mano, isso que eu tô puto Porra, ninguém quer jogar com nós mesmo, velho Isso é verdade, espírito Por que isso, caralho? Por que isso só acontece comigo, caralho? Escopeta? 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 Marcelo, fazer minha saideira Fala, velho Beleza? Opa, opa Vou fazer minha saideira, parça É, amanhã é dia de trabalho ainda, né? Fora o celular dele Fala 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, caralho, o cara aqui comi Ah, caralho, o cara aqui comi Que rame aqui Como é que ela não sai, mano? Que joio, mano Não, peraí, peraí, mano Peraí, não Que raiva, cara Tem um peraí Tem um peraí Não tem um peraí Tem um peraí Tem um peraí Não tem um peraí Tem um peraí Tem um peraí Tem um peraí É Foi É Que tristeza, cara Objetivos atualizados O outro tá na frente, eu preciso de trás. Aqui, ó. Já vi ele. Você tá se desfaciado por um cara de inimiga. Olho aberto. Ai, tô meio de outro, tô meio de outro. Tô meio de outro. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu dei, eu dei. Eu dei, eu dei. Eu dei, eu dei, eu dei, eu dei. Eu tava na verdade. Ele tava na verdade. Ele tava aqui no meu cu, velho. Olha aí. Olha a arma de bolo. Aqui na frente. Aqui na frente. Ali! Cheguei em movimentação. Objetivo operário realizado. Caixas de suprimento encontradas. Vai! Fante inimigo acima. Eu cheguei. Essa arma cheia de recorrer. Caixa de armamento aliada chegando. Fante inimigo acima. Olha a arma da puta! Alguém dá uma força aqui pra mim. Vai! Levei ele, levei ele. Pode salvar. Tô contigo. Se preparem pra avançar. Ui, puta susto, mano. Assim cê me mata, velho. De susto, calma. Vinte e cinco. Vinte e cinco ainda tiros na AO. Caralho, Vitão. Tô... Tô fazendo o que lá, mano? Alvo da caçada identificado. Enterra ele. Tô velho, tô sem... Tô cheio de ódio. Pô, comprei um vante aí, ô Azul. Compre um vante aí pra lá ruxar nos caras. Comprei as... Comprei placa, velho. Comprei placa, velho. Tô até foda, velho. Tem cara aqui, ó. Eu sou, mano. Eu sou. Comprei... Comprei a caixinha pra vocês, né? Você evitou os rastreadores inimigos. Bom trabalho. Médio calibre aqui. Esse cara foi do meio louco. Caixa de armamento aliada chegando. Onde? Não, mano. Eu não sei que tá, velho. Marcelo, não comprou placa. Comprei. Não, eu tô... Eu tô esperando... Já se aproximando. Vamo na zona sem morar. Caralho, tava o cara, Marcelo. Tá tudo perdido. Fala que eu tô. Eu tô perdido pra caralho, velho. Aqui, 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 ó. Só dar um click. Não, é só um click. Não precisa segurar. Tô brincando. Olha essa parte aí, velho. Tem cara na torre, mano. Tem cara chato pra caralho. Tem uma paraca. Achei blindagem. Tem relógio. Tem cara que ficar aqui. Achei blindagem. Tem cara que ficar aqui e a gente vai escavar a cacadena. Tem cara que ficar aqui e a gente vai escavar a cacadena. Tem cara que ficar aqui e a gente vai escavar a cacadena. Pior que eu não sei onde tá esse cara. Tem cara que pegar os caras da cacadena. Procura. Bora, bora, bora. Você quer comprar um vante primeiro? Dá uma grana aí, azul. O problema é que... Ah, vai te pegar uma no cu, mano. Pega aí, mano. É, o cara nasceu. É, então, que eu te falei. Ali não dá, mano. Tem, eu acho que uns quatro caras ali. Vem pra cá todo mundo. Não, não. Achei uma grana. Tá fazendo certo. Patrulha inimigo. A localização do arco. 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 Tem um vantezinho pra vocês aí. Agora vamos lançar. Ah, não dá pra ir, mas o problema é os caras... Tô na mira dele. Tá ligado? Acabou o tempo. O objetivo falhou. Tá sozinho mesmo? Mas tem os caras da cabana ali. Ah, agora você tá caindo dois. Roubei dois. Alvo derrubado. Tô indo por vocês, Zé. Tá pegando a mão aqui. Pera aí. Puta, cadê esse... Vante inimigo acima. Tô indo aí, Zé. Ah, realmente. Tô pegando a mão lá. Ah, correu. Ali! Peguei movimentação. O círculo tá se fechando. Não tinha nada ali. O cara morreu, velho. Tipo, o cara... Acho que tinha renação e foi ali. Ali em cima, ó. Alvo encontrado. Ah, o cara correu pra lá. Fica lá na frente. Ele tá ali lá. Ele tá na lá. Ele tá na lá. Vou lançar no ar. É... Pina... 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 Uh... É... Pina... eu não tem como ele ter me acertado velho eu não tinha acertado ele não não faz essa porra já cansado já cansado confia todo mundo volta os caras campeinando olha tipo se ninguém campeinar vai jogar um arzônio, tá ligado? é verdade que é um arzônio é um papo que tá vazando munição aqui mano já se movendo eu tô lateado aqui eu quero um cara aí pra ti ou vitor? um cara aí pra ti ou vitor? então ruchando tudo só falta dois espalhos só falta dois espalhos vai, gostava que era muito um cara aqui um cara aqui lá no outro lado tem mais cara nossa, entrou um cara aqui pra tirar o maníbulo gente gente, esse vai ter que sair é o cara aqui embaixo os tios avistados é nós contra uma dupla não, é nós contra um trio um cara puxou a 12 pra mim e se fudeu também os tios chegando na água hoje no céu continuou a eliminar eu vi peraí, peraí ai tá tudo atrai, atrai, atrai desce coxa nasce apa puta merda puta merda senta errada gente Lua, eu escutei as caia do carai Lua, bl reporting Eu não f*** Alel crystal O toque cabra deserta hoje pcze obs conf Sua E aí E aí E aí E aí Não precisa E aí 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 Tá me ouvindo? Treze, tá me ouvindo treze Agora eu tô, pode falar velho Estou indo nessa tá Foi um prazer jogar com você Porra pra mim é sempre um prazer Jogar contigo velho E até excitado Porque foi um prazer Ai que delícia Irmão boa noite Fica com Deus Até depois Tchau Tamo quase lá Quase terminando Tchau 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 O que é isso? Inscreva-se Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Alô, alô, alô... Alô! 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 o pai ganhei cara ganhei 4 seguida Viu, cara, bonitona, mano. É, bem mais, mano. Ah, mas não dá pra usar, é muito chamativa, cara. Ah, mas não dá pra usar. Tá, vai cair um monte de gente. Você tem permissão pra matar todos os alvos. É o Juiz Dread aí, matando... Os caras de... Que joga no computador tem o mouse muito ágil, cara. Até as não dá pra competir. A vitória tá na sua mão. Termina a missão. Eu tô... Eu não... Eu não... Vou chegar... Não vou arriscar, não. Não, vou sair fora daqui. Só tô pegando, acho que... Filho da puta. Da onde? Melhor ir atrás de kit médico rápido. Achei um fuzil de precisão. Tá, dois não dá, velho. Tá, dois não dá, velho. É eu mesmo. Os dois filha da puta do Juiz Dread e eu... Ah, mas não é o meu que tá dando eco. Deixa eu ver, pera aí. Não, é... É eu, mas não é eu. Calma aí. Calma aí. Alô? Não, mas eu quero ver quem tá... Como é que caralho? Eu estou quieto atingindo... Alô? Está chegando. Alô? Caralho chegando. É, olha lá. Tá vendo? Ele está chegando. Me dá. Desculpa, peça. Eu te vejo. A nossa equipe está na zona segura. Peraí, eu vou sair da party e daí eu entro. Agora o Playstation trava. E aí 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 A submetralhadora que não atira E aí 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 Valeu a pena E aí 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 Boa Tá tudo bem. Tô contigo. Caixa de armamento aliada chegando. Fante aliado acima. Começando uma retura de nadar. Você tá salvo. Você despistou os atletas. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cumpram. Ai, caralho. Não, não. Pode mexer. Fante inimigo acima. Fante inimigo acima. O cara tá ali ainda. O cara tá ali, ó. Caixa de armamento aliada chegando. Fante inimigo acima. Ponto marcado. Compraram o cara, que parece. Não, caiu as caixas de jogo. O cara tá ali, ó. Caiu muita caixa de jogo aqui. Nova zona segura localizada. Amei, amei, amei. Amei no cara. Amei no cara. Amei no cara. Tem uma confinagem aqui, velho. Cuidado os caras da toa. Lá, vim. Amei no cara. Aonde? Surrei. Surrei aqui, ó. Então, vê. Contrato de oportunista. Localizado. Ó, metendo uma mina aqui. Fante inimigo acima. Amei no cara. Ele tá lá em cima da torre aí, filho da puta. Pegando um tiro lá, ó. Desceu. Tem cara aí atrás, no verde, né? Passando confusão. Finalmente, tem dois. Dois. Eu digubei um cara aí, no verde. O outro, tem mais um. Soltado inimigo a caminho. Ah, é o 13. Armando uma mina! Tá aqui, ó. Caiu aqui em cima. Tá bem embaixo demais. Fante inimigo acima. Tá, é bem embaixo demais. Deve tá naquele meinho ali, ó. Aqui no meinho, deve tá. Cuidado. Cuidado. Vante inimigo acima. Caralho, onde esses tiros, velho? Isso é que? o círculo está se fechando o que está dentro está vindo a ele a cabeça o cara está na 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 cabeça olha aí o som está vindo casa verde já está montado armando uma claymore matamos um primeiro o 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 hostil chegando na área verifiquem armas e equipamentos os aviões estão se preparando para mobilização o o o hostil chegando na área olho no céu fica assim não velho o 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 eu ia lá o 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 patrulha terrestre o 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 eu cheguei eles na loja vendedor marcado para o caixa o 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 inimigo chegando na a o o sobe fogo o 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 atirador avistado o 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 soldado inimigo a caminho pratiquem quanto podem a gente vai mobilizar daqui a pouco o 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 boa 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 o 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 deixa o 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 munição de médio calibre localizada o o vai pegar aquela blindagem agora eu tô com dois ó achei blindagem não peguei 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 eu tô com dois também acabei de pegar dois aqui peguei peguei você joga melhor que eu nada a ver o 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 e o 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 Obrigado.